Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Lise Macedo e o nosso destino de hoje é aqui no Castelo do Lanhoso. Gente, realmente já está me surpreendendo. Chegamos agora, estamos aqui no estacionamento, certo? E olha só que vista é essa! 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 Aqui também contamos com um restaurante, onde você pode estar aqui se deliciando com a gastronomia, mas também pode estar se deliciando com esta vista que é um espetáculo. Então você também pode fazer a visita lá no castelo, aproveitar para tirar umas fotos, para registrar esse momento. Então realmente aqui é um lugar ideal, Braga como sempre. Existe cada localzinho lindo que a gente tem que descobrir. E aí, você já conhece aqui? Conta aí nos comentários! E bem na entrada do castelo, a gente se depara com essa igreja. É uma igreja bem típica ainda de pedras, sabe? Umas pedras bem rústicas. Então assim, a estrutura dela é muito bonita. Infelizmente está fechada, mas olha, chama muita atenção. Então assim, a estrutura dela é muito bonita. E aí, você já conhece aqui. E aí, você já conhece aqui. Muito bonita, tem uma visão ali para baixo perfeita. E também temos trilha. Trilha que dá entre 3.8 quilômetros, que dá direção a uma vila que tem aqui embaixo. Então é um lugar excelente para você contemplar essa vista, que é maravilhosa. Olha só que vista é essa! Então, temos aqui em frente o castelo. O castelo é pequeno, mas é um castelo muito aconchegante, certo? Que vale muito a pena vir conhecer. Vamos lá dar uma olhadinha por dentro. E olha só. E o castelo ainda contamos com a trilha sonora, que é aqui do castelo. Então, para deixar o ambiente ainda mais agradável, para deixar aquela sensação boa, sabe? Então, o castelo, como eu falei antes, é um castelo pequeno, mas que tem uma vista, certo? Você subindo pelas escadas, você tem até o acesso, até o topo do castelo. Então, para você deslumbrar com essa vista maravilhosa. Olha só isso aqui, gente! Obrigada. Amém. 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 Então é isso aí pessoal. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Se você gostou deixa aí aquele like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Compartilha esse conteúdo com um amigo. Ah e não esqueça de fazer seu comentário. O que foi que você achou deste lugar. E até o próximo destino.